Realmente, se é difícil para nós, os adultos que também estão com dificuldade de se adaptarem, imagina para os adolescentes que já têm uma fase de vida difícil, né? Por causa da alteração hormonal, alteração de instabilidade do humor, que é normal da adolescência e agora tem que conviver com essa situação. Então, realmente é uma população que chama a atenção e que tem aumentado o número de transtornos dessa população. Doutora, quando identificar se a ansiedade do meu filho, a irritação dele, foge do normal? Olha, quando é de uma intensidade aumentada e que não é capaz de ser resolvida com os meios normais de acolhimento, de explicação. Então, aquela irritabilidade constante e exagerada pode significar um sintoma de depressão, de ansiedade, de sofrimento interno. A gente, eu estava até assistindo ontem, não sei se, não lembro em qual cidade foi, uma história muito triste de um menino de 14 anos que matou o irmão de 12. Eles estavam brigando ali por causa de algum objeto dentro de casa. Isso foi notícia no Brasil ontem. Enfim, é um estresse muito grande, né, que esses meninos estão sujeitos. Será que não tinha como o pai e a mãe identificar antes que esse menino tinha uma ação mais violenta, uma personalidade mais violenta? Olha, pode ser, Mariana, mas pode também ser que tenha sido um surto. Muitas vezes as pessoas cometem esses atos, assim, de transtornos mentais e tem um antepassado, um antecedente, quer dizer, é muito tranquilo que as pessoas falam, nossa, mas eu nunca esperava que dessa pessoa viesse isso. É porque quando se instala um transtorno, ele realmente pode vir com qualquer conteúdo de agressividade, de auto-lesão. O que os pais têm que fazer é exatamente isso, é prestar atenção nos mínimos detalhes. Isolamento extremo, irritabilidade extrema, perda de prazer, de atividades antes prazerosas. Então, quando perceber, não negligenciar isso, mas procurar uma ajuda, saber se aquilo é um sinal grave ou uma coisa normal, pra gente agir precocemente. Doutora, e como procurar essa ajuda, então? Onde procurar? Tem que ser uma ajuda médica ou os próprios pais podem sentar com o filho, com o adolescente, conversar? Qual é a orientação nesses casos? Marcelo, eu acho que pode até começar por essa dica sua, né? Que os pais sentem, abram o jogo, estejam presentes na vida do adolescente. Pergunta como é que tá, se pode ajudar. Às vezes isso é suficiente pra resolver o problema mesmo. Se não for e continuar com sintomas de alerta, eu acho que podem procurar primeiro o médico, o pediatra. Se ele achar que precisa, ele mesmo encaminha pra psicoterapia ou pra um outro profissional que trabalha com a saúde mental. Só pra gente encerrar rapidinho, doutora, essas dicas valem para crianças também, né? Sim, com certeza. As crianças muito pequenas, elas têm mais irritabilidade. Os adolescentes, eles têm mais isolamento e perda de prazer, de atividades antes prazerosas. Mas eles também podem cursar com agressividade, com transtorno de conduta.